Não vou morrer se você deixar de mim Vou lhe dizer a verdade Eu lhe tenho amizade, mas não é tanto assim Não vou morrer se você deixar de mim Vou lhe dizer a verdade Eu lhe tenho amizade, mas não é tanto assim Pra mandar você embora Encontrei boa proposta De quem está toda hora Esperando a resposta Ver como você se engana E você eu não preciso Se eu deixar sua sopana Vou viver no paraíso Não vou morrer se você deixar de mim Vou lhe dizer a verdade Eu lhe tenho amizade, mas não é tanto assim Você faz camaradagem Tenho tudo de você Mas muito maior vantagem Eu encontro quem me der Você já estava pensando Que eu ficava mal de vida E que ficava chorando Pela sua despedida Eu lhe tenho amizade, mas não é tanto assim Eu lhe tenho amizade, mas não é tanto assim Eu lhe tenho amizade, mas não é tanto assim Eu lhe tenho amizade, mas não é tanto assim